Quem me vê na rede faceira Com um olhar distante e perdido Pode até pensar que eu quero ir morar junto ao mar Mas eu gosto de bananeira Desse mato da cachoeira E acho curvo, pedras de seixo Me encantar Cá é onde posso arriar O que o amor carregar em mim Plantar pedreiras Lá é onde posso morar Sem o medo de viajar Andarinhando por aí Eu não falo de brincadeira Eu gosto é de ser brejeira Correr no mato Brincando sério de namorar Eu sou como a luz de fogueira Queimo brilho e ardo por inteira Não sou boa de ficar Sou de me espalhar pelo ar Cá é onde posso arriar O que o amor carregar em mim Plantar pedreiras Lá é onde posso morar Sem o medo de viajar Andarinhando por aí O que o amor carregar em mim Cá é onde posso carregar em mim Cá é onde posso arriar O que o amor carregar em mim Andarinhando por aí Andarinhando por aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL